Quantas vezes você já chegou em casa, cansado, cheio de coisa que aconteceu no dia a dia, deita na cama, ao invés de imaginar, você fica remoendo, ou seja, lembrando, usando a memória para lembrar do dia que foi horrível, fulano falou assim comigo, porque foi ruim, porque eu não consegui o dinheiro que eu precisava. Quantas vezes você ficou lembrando, usando a memória, ao invés de usar a imaginação? Então, a sexta ferramenta e última, que é talvez a mais, todas são importantíssimas, vocês viram, né? Mas essa, se você não desenvolver ela, principalmente para o que você quer, para o bem, você nunca vai ter nada na sua vida, porque é através dela que você cria absolutamente tudo na sua vida, que é a imaginação. A imaginação é a coisa mais importante que você pode desenvolver. Como diz Einstein, a imaginação é mais importante que conhecimento. Porque através da imaginação é que você cria a sua vida. Você imagem em ação. São imagens que você coloca na sua mente, a gente só pensa através de imagem, né? A gente não pensa em palavras ou coisas. A gente pensa sempre na imagem da coisa que a gente quer. Então, a gente pensa em imagens sincronizadas ali, né? Sequenciais. Então, são imagens em ação. E imaginação. Essa imaginação é o que faz com que você possa criar uma nova realidade, né? Criar um mundo que você deseja e não o que você está tendo. É aí que está a manha dos paranauê de você chegar na vida que você quer. E aí eu te pergunto, qual a vida que você quer? Aí você fala, não sei. Então, imagina como seria a vida dos seus sonhos. Se você sabe o que você não quer, veja o oposto disso e veja o que você quer. O que você quer na sua vida. E imagina como se já fosse real, né? A maioria das pessoas, elas imaginam o que elas não querem. Olha que louco. E a maioria das pessoas, infelizmente, 95% das pessoas, elas usam mais a memória do que a imaginação. Elas estão sempre presas no passado. Lembra? Memória é muito conhecida como passado. E imaginação é muito conhecida como futuro. Só que é no futuro que a gente vai criar as nossas coisas, né? O que passou, passou. O futuro também não existe ainda. Mas é através da nossa imaginação que a gente cria a nossa nova realidade. E quanto mais você se imaginar rico, abundante, saudável, com um bom relacionamento, mais isso vai vir pra sua vida, né? Duas coisas que te separam do sucesso que você deseja é a falta de vontade, né? É a vontade não ser suficiente e a pobreza de imaginação. Esses são dois pontos cruciais. Porque a força de vontade vai fazer com que você tenha foco naquilo. Porque você está com vontade de ter aquilo. Você está com vontade de fazer aquilo. Você está com vontade de viver aquilo. Então, a força de vontade e a vontade e a pobreza de imaginação é que fazem com que você não chegue no sucesso que você deseja. Porque se você imaginar algo do que você deseja, e por isso é muito importante é você saber o que você deseja. E lembrando que se você pode imaginar, você pode realizar. Isso é literalmente o criador, vamos dizer assim, dizendo pra você. Se você conseguiu criar na tua cabeça, vai pra cima, porque você pode construir isso. Agora, se você não imagina nada e fica apenas lembrando de coisas passadas ruins que aconteceram, a maioria das pessoas fazem isso o tempo todo, cara. O tempo todo. Quantas vezes você já chegou aí, você que está me ouvindo, quantas vezes você já chegou em casa, cansado, cheio de coisa que acontecia no dia a dia, deita na cama, ao invés de imaginar, você fica remoendo, ou seja, lembrando, usando a memória pra lembrar do dia que foi horrível. Fulano falou assim comigo, porque foi ruim, porque eu não consegui o dinheiro que eu precisava. quantas vezes você ficou lembrando, usando a memória ao invés de usar a imaginação pra criar o que você quer. Porque o que já aconteceu, já aconteceu. Não adianta você ficar remoendo sobre aquilo. Então você precisa agora fazer o quê? Você precisa usar a imaginação pra criar a vida espetacular que você quer. Então o exercício é o seguinte, vocês vão pegar uma folha, uma folha de ofício, e vão partir ela no meio. Vocês vão dividir ela no meio. metade dessa folha, se você tiver muita dificuldade em definir o que você quer, e eu já percebi que as pessoas têm uma dificuldade de definir o que quer, foque no outro lado primeiro, definindo o que você não quer pra sua vida. Só que você vai escrever o quê? Você vai escrever aí as quatro áreas da vida. Você vai escrever primeiro, por exemplo, começa pela... Vamos escrever só três áreas. Saúde, Relacionamento e Área Profissional. Tá? E em cima, embaixo de cada uma desses nomes, você vai escrever o que que você quer pra sua vida. Como que... Entre em detalhes, seja detalhista. Escreve de um lado da folha, né? Então eu dividi a folha aqui em dois. De um lado da folha, pode usar o outro lado também, se precisar. Então você faz assim, desse lado você escreve se for muita coisa e do outro lado você escreve o que você não quer ou usa os dois lados e usa uma outra folha pra escrever o que você não quer. Tá bom? Aliás, até melhor, usa uma folha pra escrever o que você quer e uma folha pra escrever o que você não quer. Porque depois você vai rasgar o que você não quer. Vai queimar, você vai fazer alguma coisa com isso. Rasga, queima, tira uma foto e me marca no Instagram pra eu ver lá o que você fez e coloca eu sou espetacular. Tá bom? Então você vai escrever sua parte de relacionamento. Que tipo de relacionamento você quer ter? Como é que é o relacionamento dos seus sonhos? Pode ser relacionamento amoroso se você ainda não tem ou se você tem, como é que você gostaria que fosse? Pode ser um relacionamento com os pais se às vezes é difícil. Como é que você gostaria que fosse? Seus relacionamentos. O mais importante que vem na tua cabeça você vai colocar. Como que é que você quer seu relacionamento? Pensa o seguinte, como é que você quer que o seu relacionamento esteja daqui a um ano? Escreve aí. Como se já fosse real, como se já estivesse acontecendo agora, no tempo presente. Como diz o Bob, ele fala assim, estou tão feliz e agradecido que o meu relacionamento com fulano de tal é assim, 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 assim e assim. Então você vai escrever de um lado da folha tudo o que você quer no seu relacionamento. Na sua saúde, como é que é a saúde? Quanto você pesa? Como que é o seu corpo? Como é que está a sua saúde? Se você tem alguma doença, como é que você quer estar? Esquece o que você não quer ali nesse momento, tá bom? E na parte profissional, qual a carreira que você quer ter? Fazendo o quê? Como que você vai ajudar as pessoas? E quanto você quer ganhar por mês? Seja específico. Para saber quanto você quer ganhar por mês, você precisa saber com o que você quer gastar. Simples assim. Porque se você não sabe com o que você vai gastar, você chuta, eu quero ganhar um milhão. Mas você não sabe nem com o que você vai gastar, você não consegue mensurar isso. Então, você vai utilizar relacionamento, saúde e área profissional. Você vai escrever o que você quer. Então, em uma folha, você vai escrever o que você quer e na outra folha, você vai escrever o que você não quer. Se você tiver dificuldade de escrever o que você quer, foque no que você não quer, que eu tenho certeza que você sabe o que você não quer para a sua vida. E aí, você faz o quê? Tudo o que você não quer, vamos supor, é relacionamento. Ah, eu não quero um cara que me bata, eu não quero um cara que me traia, eu não quero um cara que seja narcisista, eu não quero um cara que faça isso aí, ou uma mulher, tá bom? Uma pessoa assim, assada, uma pessoa que só me critique, etc. Então, você já sabe que tipo de pessoa que você quer. Eu quero uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que me ouça. Estão entendendo? Ah, eu não quero ser pobre, eu não quero ganhar salário, eu não quero ganhar pouco, eu não quero ganhar mil reais, eu não quero ganhar dois mil reais, eu não quero não poder viajar, eu não quero não ter tempo para a minha família. Então, você sabe que tipo de emprego que você quer, que tipo de trabalho você quer, quanto você quer ganhar no final. Você quer ter liberdade de tempo, você quer ter liberdade geográfica, você quer ganhar tantos mil reais por mês porque você quer viajar duas, três vezes para fora do país, você quer ter um carro tal, você quer ter a casa tal. Então, você sabe quanto custa isso no final do mês. Ah, custa tanto. Ah, então eu preciso de 30 mil para ter a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, você está entendendo? Às vezes nem é tanto. Quando você define o que você quer, você sabe quanto custa. Você consegue mensurar. Quando você consegue mensurar, você coloca criar. Você consegue criar na sua mente. Se você consegue criar na sua mente, você pode realizar. Agora, se você nem escolhe o que você quer, você não consegue nada na sua vida. E aí, você tem a vida que dá. A vida que o universo está mandando para você. e que aquele 1% que domina todo o dinheiro do mundo, entende? 1% da população detém 95% de todo o dinheiro do mundo. Por quê? Porque eles sabem o que eles querem. E eles têm força de vontade. Eles usam a memória dele para coisas boas. Eles usam a razão para raciocinar e pensar coisas. Eles usam a imaginação para poder fazer. Eles usam a intuição para saber que horas agir, que horas não agir. Com quem agir, com quem fazer parceria, com quem não fazer. Então, a intuição, ela faz milagres. E a imaginação cria o que você quer daqui para frente. Todo mundo entender o exercício? Numa folha, colocar o que não quer. Na outra folha, colocar o que quer. E depois, se tiver tudo prontinho, você pega a folha que não quer e rasga. Pode meter fogo para fazer o que você quiser. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Toma cuidado aí. Mas, tira uma foto e me marca no Instagram. Está aqui, meu Instagram, Luiz Gamonal. E, manda lá, posta no stories, alguma coisa, e fala, eu sou espetacular. Tá bom? Então, vamos lá, falar mais sobre imaginação aqui. A melhor forma de você prever o futuro é criando ele. e como é que a gente cria ele? Imaginando. E Deus viu que era bom e disse que se faça luz. Viu onde, gente? Se não estava pronto ainda. Ele viu que era bom na mente dele e disse que assim seja, que se faça luz. E criou todo o universo, e criou as plantas, e criou as árvores, e criou o mundo, e criou a gente. Todo mundo feliz, aquela coisa toda. Através da imaginação. essa imaginação é que faz com que a gente tenha o que a gente quer. Se você não usa a ferramenta imaginação para o que você quer, o que vai acontecer? Você começa a imaginar coisas que você não quer. E aí você tem aquele ditado bíblico também, aquilo que eu mais temia veio até a mim. Óbvio, você ficou imaginando aquilo o tempo todo, usando a sua imaginação para o que não queria. isso faz com que você atraia aquilo que você não quer. Existe uma uma forma de você trabalhar isso, que é você sair e se afastar de pessoas que falam coisas ruins, se afastar de coisas ruins, parar de ver televisão que cria imagens. O que é televisão? É uma imagem em ação. São várias imagens sequenciais que vão passando ali para você ver. E quando, por algum motivo, acontece uma imagem naquele troço, que quando a televisão liga, a sua consciência é como se ela, se você voltasse aos sete anos de idade, lá, aos seis anos de idade. E você perde a consciência. Tanto é que você, quando vê um filme de terror, você fica com medo e quando você vê um filme romântico, você se emociona. Quando alguém morre lá, de repente você chora, você fala, gente, mas é um filme. Mas você não está raciocinando. Por quê? Porque aquela imagem entra como se fosse real. Por isso é tão poderoso a repetição e as pessoas que veem televisão, ela acaba sendo condicionada, programada. O que você acha que chama, qual é a programação do dia? Da rede Globo, da rede Record, da rede não sei o quê. Qual é a programação do dia? Vai programar você para ter aquele tipo de pensamento. O que passa na televisão? desgraça, tsunami, coronavírus, político roubando, pai batendo no filho, filho batendo no pai, pessoas roubando, ricos sendo mal nas novelas. Não é assim que acontece? Ou eu estou mentindo? Estou errado? Tem 17 anos que eu não assisto televisão, gente. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Melhor coisa. Porque me sobra mais tempo para poder criar a minha realidade, criar a vida que eu quero. Tem uma imagem muito bonitinha dos três budinhas. Já viu? Tem um que está com a mãozinha assim, a mãozinha assim e a mãozinha assim. O que significa? Não ouça, não fale e não veja absolutamente nada que te tire a paz. Por quê? Porque aquilo que vai te tirar a paz, aquilo que você vir, ouvir e sentir, você vai criar imagens no seu pensamento. Você vai pensar, ou seja, vai criar imagens na sua mente e essas imagens vão gerar uma emoção que vão para o seu coração, que vai emanar uma energia magnética que vai atrair aquilo que você está sentindo. Música E aí E aí